Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês uma casa nova, recém-construída, uma das localizações mais privilegiadas aqui da Guaroba, estou falando da 24, estamos na quadra 24, pertinho do colégio. Casa recém-construída, novinha, começou do zero, não é uma casa reformada. Você percebe que a fachada dessa casa ficou top demais, olha só, pé direito da sala duplo, esse portãozão super alto, deu muito destaque com essa tonalidade aqui de um preto mais escovado, você tem garagem aqui para dois carros, lembrando que a casa conta com três quartos em um suíte, e o suíte já com close a casa toda na laje. Eu sou o Joaquim Lima, do Almeida Imóveis, seja bem-vindo à sua casa, vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes. Pessoal, portão eletrônico, você tem um portão aqui eletrônico, você tem vaga de garagem aqui para dois carros, toda coberta no telhado colonial, aqui vai ter uma pia que é a sua área de lazer, sua área de curtir um lazer nos finais de semana, fazer o seu churrasco aí no dia que você bem achar melhor, curtir à vontade aqui com seus convidados. Então você tem aqui uma churrasqueira a carvão, como eu já citei o portão super alto, ficou bem bacana aqui, a forma que foi trabalhado esse portão aqui, você tem muita privacidade do lado de cá, quem está do lado de fora, vê pouco aqui dentro, mas você tem toda essa vista aí do lado daqui para lá, tá gente? E olha, nós temos uma entrada independente, a casa ficou com esse platibano bem show, pé direito super alto, você percebe o telhado, muita iluminação, isso aqui à noite é um destaque, entrada direto pelo corredor, piso em porcelanato, sua porta principal, olha só que show. Gente, eu esqueci de falar do vidro, esqueci não, passei desapercebido aqui, mas olha, vou estar mostrando aqui, essa janela da sala para você ver como destaca e traz muita iluminação aqui para dentro da casa, tá? Portona super grande, toda de alumínio, gosto muito dessa tonalidade aqui, desse preto escovado, bora conhecer aqui a sua casa. Do lado de cá, essa é a janela que eu te falei, pessoal, eu gosto muito do vidro, eu acho que se destaca bastante, olha só, deixa o ambiente mais, bem mais bacana, bem mais moderno, janela 1 grande, e falando em janela, todas as janelas aqui são em blindec. Então, olha, você curte esse ambiente integrado? É desse espaço que você gosta? Olha só, nós temos praticamente, daqui lá no final da parede, temos uns 20 metros aqui, somente de conexão. Olha, imagina esses ambientes aqui, a harmonia dessa casa aqui, toda decorada, essa harmonia de contato aqui com seus convidados, com seus filhos, sala de jantar, porque você tem espaço ali para colocar um ambiente de jantar, bem tranquilo. Pode colocar aqui a sua TV, já tem aí a pré-disposição. E olha, o que me chama a atenção aqui nessa casa, pessoal, esse pé direito duplo, olha a altura que nós temos aqui dessa sala aqui de estar, dessa sala aqui de jantar, porque você pode colocar a tua mesa de jantar aqui, nesse formato linear aqui, olha só, uma mesa aqui para oito lugares, vai receber muito bem, pode descer um lustre sobre ela aqui, e olha o acabamento que você tem aqui, ainda nessas fitas de LED aqui, como ficou top demais. Bora dar continuidade aqui a nossa apresentação, um piso todo em porcelanato, sou apaixonado por esses revestimentos aqui, gente, olha isso aqui, olha o tamanho dessas peças, super grande, já com a disposição aqui elétrica para você estar colocando o seu cooktop, você tem espaço ali prontinho para receber aí a sua side by side, essa torneira, olha essa torneira aqui, torneira gourmet, bem prática para se trabalhar aqui pessoal, cuba aqui já com bojo duplo, ficou show de bola, e aqui já tem também toda a instalação aqui, elétrica e hidráulica aqui, para estar recebendo aí a sua, seu filtro, mais bancada desse lado, aqui a gente tem aqui, nós temos aqui a sua área de serviço, imagina você está aqui na cozinha, está na cozinha, você está preparando alguma coisa aqui, seu fogão ligado aqui, você está preparando um aperitisco, quer que falar? Petisco? Então você está preparando um petisco aqui, é isso mesmo? Petisco? Você está preparando um petisco aqui, e olha, enquanto seus convidados podem estar na sala aqui, de jantar, sentado na mesa ali, e aí, você curtindo, trocando essa ideia, batendo um papo, e olha, você também pode estar tomando um chá no final da tarde aí, nesse espaço aqui, você tem a área de serviço, imagina aqui, sua máquina de lavar, desse lado, sua colaboradora, o tanque ficou com bojo de alumínio aqui, isso é muito importante pessoal, a gente vê, e na maioria dos imóveis, aqueles tanquinhos pequenos com duas bacias, então aqui é o mesmo acabamento da pedra São Gabriel, toda revestida também no mesmo porcelanato, e desse lado aqui, você tem essa possibilidade, ele está colocando uma mesa aqui, dá para colocar uma mesa, um ambiente de leitura, pela manhã recebe um sol bem gostoso aqui, todas as paredes aqui, do lado externo no grafiato, e toda em volta da casa aqui, olha só, nós temos o corredor desse lado aqui, e toda em volta da casa ali, cheia de arandela, então à noite, essa casa é muito iluminada, vou fechar a porta aqui, para evitar que bata, tá gente? Muita iluminação, gosto muito desse destaque, como se destaca bastante essas iluminações, à noite aqui, esse ambiente fica um show, bora conhecer, seu banheiro social, lembrando que todas as portas, os portais aqui, tudo de madeira, a pia, pega o mesmo segmento da bancada, de granito da cozinha, granito preto São Gabriel, já com a cuba escupida, esse sanitário, olha só, que show de bola esse sanitário aqui gente, já acompanha o box, o chuveiro aqui da Lorizete, também tem aqui, o nicho já, tudo prontinho, revestimento aqui, ficou lindão, tudo em porcelanato, Gente, três quartos, é um suíte, quero mostrar o primeiro aqui, para vocês, olha, você, aqui a sua filha, no seu filho, vai gostar muito, desse ambiente aqui, imagina a cama, é a cama de casal, porque cabe a cama de casal aqui, você pode colocar o roupeiro, daquele outro lado ali, tem muito espaço ali, para o roupeiro, aqui, recebe a TV, e olha, tem uma vista, show de bola aqui, para a garagem, a vista aqui já, para a rua, essa casa, fica à frente aqui, por, pôr do sol, esse que é o segundo quarto, não vou estar mostrando para vocês, vou mostrar pessoalmente, porque aqui ainda tem, algumas obras das obras, tá gente, olha isso, corredorzão aqui, tem muita iluminação, então você pode estar decorando aqui, do seu jeito, essa casa é uma tela em branco, né gente, você vai decorar aí, do seu jeito, do jeito que você gosta, vai ficar linda, não vai, olha, sua suíte, muito espaço, pré-disposição para TV, eu já quero que você, imagina você aqui, imagina você aqui, seu painelzão de parede aqui, né, painelzão para receber a sua TV, sua cama nessa posição aqui, com a cabeceira da cama, desse lado de cá, janela com corredor, e aqui, entra muita iluminação, gente, muita iluminação natural, eu posso apagar as luzes agora, você vai ver, olha só, você já percebe, que aqui nós temos bastante iluminação aqui, do sol, e que pode ficar, a cabeceira da sua cama, imagina a cabeceira da sua cama aqui, toda desenhada, nessa parede, e você, olha, você aí mulher, que gosta de estar cada dia mais linda, que gosta de ter um espaço só para você, olha esse close, eu não sei se você é casada, ou se você é solteira, mas olha, você tem todo esse espaço aqui, de close, você mulher, ou você também aí, é de repente, o homem, está buscando, é um solteiro, está buscando uma casa grande, nova, recém construída, toda na laje, esse rebaixo, e isso aqui, ficou muito lindo aqui, para receber, essa iluminação aqui, dentro do teu close, tá, então aqui você vai, está decorando, já está prontinho para você, somente trazer aqui, o seu marceneiro, contratar o seu design, e aí, manda a broca, né gente, do lado de cá, eu tenho, o banheiro, não está totalmente acabado ainda, sanitário também, no mesmo, acompanha o mesmo, design do primeiro, já com a cuba também, que é a esculpida, no São Gabriel, e do lado de cá, nós temos a área molhada, e dois chuveiros, no mesmo modelo, do chuveiro lá, do social, beleza, pessoal, é uma casa nova, não é uma casa reformada, é uma casa novinha, recém construída, novinha, que você vai chegar, não tem que fazer, absolutamente nada, tá, então, a casa linda, vou trazer agora, nessa posição da cozinha, para a sala, para vocês, ter uma noção, tá, olha o espaço, que nós temos aqui, pessoal, olha o espaço, está lá, o vídeo meio, lá, na pia da cozinha, e nós temos praticamente aqui, 20, ou mais de 20 metros, de extensão aqui, beleza, gente, vem conhecer essa casa, vem dar uma olhada, 570 mil reais, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, eu estou sempre, o Almeida Imóvel está trazendo as casas mais lindas da região aqui de Selândia, para vocês, tá, então, grande oportunidade, 570 mil, aceita financiamento, e estuda a possibilidade, de pegar uma casa, em menor valor, agora, olha, olha você, morando aqui, nessa bela casa, essa porta, fechada, a janela aqui, abre bastante, desse ambiente aqui, super especial, top, né, estou te esperando, venha, se você não me segue lá no Instagram, já vai lá, me segue, tem, todos os dias, a gente traz novidade lá, e grande oportunidade, em primeiríssima mão, tá, estou te esperando, fique com Deus, te vejo no próximo vídeo, seu corretor, ou Almeida Imóvel, valeu,